Tá o som do Jerem Mas ela veio me xingando, enchendo meu saco, perguntando Quem é essa perua aí? Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim eu vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você Tá o som do Jerem Mas ela veio me xingando, enchendo meu saco, perguntando Quem é essa perua aí? Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim eu vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você Ao som do Jerem Eu encontrei ela no Tinder Se a gente daí Eu jakby inscrevereiro Jerem Até a próxima Jerem 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 Obrigado.